Fica aqui comigo essa noite, por favor, vai não, amor, vai não, amor Tô com uma saudade de sentir você roubando o cobertor, eu tô Se você quiser eu peço um japa pra nós dois, ou faço um feijão pra arroz Não importa o que vai ter na mesa, se o amor é sobremesa Voltei pra gelar, um vinho pra tomar, mas vou beber seu beijo Hoje eu tô, sei lá, mais apaixonado do que canta o sertanejo É o amor que veio com...